Esse é um projeto de reabilitação de toda a cidade, reabilitação das estradas em asfalto, não é? Porque não sabia que já estava com muitos problemas na cidade a nível da asfaltagem e Câmara Tita fazer um trabalho de requalificar todas as ruas e também pavimentar uma nova rua que é a Avenida de Ribeirinha. Esse projeto se pode enquadrar num projeto mais amplo da Câmara, que é uma das prioridades, que é a requalificação urbana e valorização do território. Porque não está a considerar que não só o nível de mobilidade está a melhorar significativamente, mas também isso é a possibilidade de nós atingirmos os objetivos também do nosso plano de atividades, que é tornar o nosso território mais apresível e mais atrativo para quem está a visitar nós. Como é possível olhar naquele...